Presidente, Daniel Paulo de Moura, primeiro secretário Beto de Washington, segundo secretário Hilton, vereadora Zélia, companheiros vereadores, secretário de trabalho, a imprensa aqui presente, assessores vereadores, nosso amigo Wilke Matos aqui, vocês que estão em casa, nos acompanhando, a quarta reunião do primeiro período de 2024, mais três requerimentos, a gente traz a essa casa, requerimento de número 095 de 2024, 096 e 097, esse requerimento, todo requerimento é repetido, nós estamos aqui apresentando mais em uma reunião, já que perdeu o prazo, mas um dos requerimentos que a gente não pode, de maneira nenhuma, de fazer uso da tribuna para defender e justificar esse pedido que eu insisto tanto nessa casa, é a respeito do museu da nossa cidade. Limoeiro é uma cidade que tem passado bonito, tem um futuro que a gente está presente, que a gente vê uma gestão que tem um pensamento voltado para o turismo e que o museu já é um ponto turístico para a nossa cidade. A gente sabe que vários pontos turísticos, vários locais, poderiam ser feito um museu de nossa cidade. Um dos locais era o antigo Cinema São Luís, ali onde foi demolido, ali poderia ser construído, ser reformado o museu da nossa cidade. Outro ponto que poderia ser investido o museu da nossa cidade, que também foi demolido, era na antiga casa de Otaviano, antiga casa de Otaviano, na fazenda Santa Terezinha, ali poderia também ser o museu da nossa cidade. E deixaram, demoliu o prédio. E hoje o que nos resta? Um prédio antigo, um prédio que o povo de Limoeiro conhece, um prédio que o povo da região, por ali onde passa, conhece, ali na antiga casa do Coronel Chico. Ali a gente vem batalhando, a gente vem pedindo esse museu de Limoeiro e que eu espero que o prefeito Orlando Jorge, através do deputado Chaparral, consiga emendas que tenha uma visão diferenciada, que procure fazer um projeto voltado para o turismo e voltado para esse museu. No momento que o museu vem contando a história da cidade de Limoeiro, do Padre Luiz, do Coronel Chico, do Otaviano e de tantas outras pessoas importantes da nossa cidade, que deixaram seu legado, que fizeram algo de bom pela nossa cidade, que seja relatada nesse museu. Outro prédio também, que a gente até deixei para falar, é o antigo também, a escola Padra Adalto Nicolau Pimentel. Ali é um prédio antigo, bem centralizado ali, então motivo tem, olhares diferentes tem, para o crescimento da nossa cidade, a respeito do turismo e a respeito desse museu. Tchau! 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 Tchau!